Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Coça a gente não aconera Quando você faça a escuros de drogas Quando você fixa Quando você pega A gente não vai ficar descoçada A gente não vai ficar descoçada Quando você chega Quando você pega Quando você fica descoçada Você aprende para conversar. Você aprende? Você aprende para conversar? Olha o mundo antes. Você aprende mesmo. Vocês trairmam os animadores. Você aprende para conversar. Você aprende e eu o seu café paraofar. Você aprendeu o 주고 Pak. Vocêifa M sayar de Step up. Não, não, não. Eu só quero ir para não, mas vai Eu só quero ir até não Eu não quero ir para ele Eu só quero ir para não Eu ainda vou ir para não Eu só quero ir para não Eu quero ir para não Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.